Boa tarde. Como o nome da senhora? Pidalina. Como é ser índia para a senhora? Ser índia é andar na cultura, né? Ser índio é índio. De toda a vida. Quando nós nascemos, já é índio. Agora, tem que andar na cultura para reconciter, né? O que a senhora pode explicar para a gente? O que é o porancê? O que é o porancê? Porancê. Porancê é uma tradição dos índios. O protesto dos índios é o porancê. É uma tradição. É o porancê. E o que vocês fazem nesse porancê? Como é que é? Canta. Roda. Obrigada. A música do índio é muito índio. Obrigada. Como é o seu nome? Minha. Tem quantos anos? Nove. Gosta do porancê? Gosto. Canta a música para mim? Canta. 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 Eu busquei a maupada assim. Ah, bom. Vamos lá do papá. Tchau, tchau. É a sorte, é a sorte de um colô que me fez de volta. É a sorte, é a sorte de um colô que me fez de volta. É que eu, com o meu bazar, minha irmã me mudou, mas ela me fez de volta. Minha palhaça, com pesca de sopé Eu acho minha pesca, minha cabeça de mer Eu vi o chão, eu vi o chão, eu vi o chão Minha palhaça, com pesca de sopé Eu acho minha pesca, minha cabeça de mer